Rio Abaixo Esse programa é uma pequena amostra das diferentes sonoridades que a viola caipira é capaz de fazer. Amanhã nem sei bem onde vou estar. Brasil Viola Canção que faz um panorama geográfico da viola caipira. Mostra folguetos diversos de cidades e estados. Costura em um retrato poético as possibilidades do encontro da viola e do violeiro. Num mosaico cultural onde estes estão inseridos. Vamos de Brasil Viola? Chora, viola, chora no coração do tocador. Que canta pra loira e morena. Não faz distinção de cor. Chora, viola, chora. Teu ponteio aqui festeja. É certo que da viola nasceu a música sertaneja. Que hoje a tem esquecido e a tem deixado de lado. Mas saibam que no Brasil inteiro a viola tem o seu legado. Chora, viola, chora. De norte a sul do meu país. Brotando da alma do povo. A nossa música raiz. Chora, viola, chora. Do divino ao santo reis. Que Jesus Cristo e São Gonçalo abençoe a nossa viola outra vez. Onde mais encontra a viola? Que nos braços de um tocador. Que canta a nossa terra em prosa. Fazendo versos pra morena afro. E é na casa de gente boa. Que se abre o 6 de janeiro. Com a mesa farta e libida. Fulhões tocam pro festeiro. Também pode-se achar viola. Na ciranda de Paraty. Soverino toca o bandola. Lá no sertão do Taquari. Subindo, despois em Cunhá. Mato Dentro foi visitar. Um tal violeiro novo. Em São Luís foi tocar. Canta viola, Brasil. Brasil, viola, Brasil. Canta viola, Brasil. Brasil, 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 viola, Brasil. Onde ainda encontra a viola É nas festas de São João Todo povo da vizinhança Quase a casa não dá conta, não Nem antes vó reza o rosário Juntos mostram a devoção Dispui disso, vem com milança E os moços dançam o catirão Paraná, Paranão, Viola Mato Grosso tem em Goiás Tem folio, ponteio, chora, chora Lá nas roças de Minas Gerais Em São Paulo, que é interior Também canta um Brasil Viola Na lembrança do país bonito Esquecido o violeiro acorda Canta, Viola, Brasil Brasil, Viola, Brasil Canta, Viola, Brasil Brasil, Viola, Brasil Diretamente no Vale do Paraíba Olha a Cirena Vai chover É mentira Olha o tour Canta, Viola, Brasil Brasil, Viola, Brasil Canta, Viola, Brasil Brasil, Viola, Brasil Música de Moreno Verá e Érica Zanvetor Está no CD Viola Paulista Do selo Sesc Moreno Verá Na Viola Caipira e Voz Jonathan Andreoli Na Percussão Rafael Gandolfo Rabeca e Voz Ivan Vilela Direção Musical Gravado no estúdio Cajueiro Áudio Coração Trovador Com escalas árabes E acordes dissonantes Para a Viola Caipira A música é inspirada No conto Amoura Encantada Que está no livro Contos Mouriscos A Magia do Oriente Nas Histórias Portuguesas É uma adaptação De Suzana Ventura E Helena Gomes E saiu Pela Cális Editora É uma poética Declaração de amor Onde dois corações Se tornam um Coração Trovador A Magia do Oriente A Magia do Oriente Ai, a sol Ai, amor É pontinho pro violeiro E caos pro contador Mas quem conta história é ela Menina carvalha-flor Mas quem conta história é ela Mulher que orvalha-flor É dona do que não tenho Pois meu coração levou É dona do que não tenho Pois meu coração levou É dona do que não tenho Sol Ai, amor É pontinho pro violeiro E caos pro contador Mas quem conta história é ela Menina carvalha-flor Mas quem conta história é ela Mulher que orvalha-flor Essa história vem de duas bocas Dois coração trovador Essa história vem de duas bocas Dois coração trovador Dois coração trovador E caos pro violeiro 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 Amém 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 Música inédita de Moreno Overá Na viola caipira e voz Moreno Overá No Udu e Efeitos, João Oliveira Direção musical, Moreno Overá e João Oliveira Gravada nos estúdios Carretel O Causo do Primo Justino Relato quase verídico Escrito por Rogério Grangeiro E contado aqui pelo violeiro Moreno Overá A viola cria o imaginário sonoro E vocês agora poderão experienciar Música Eu tô aqui pra móis de contar um caos pro vocês Do tempo que morava na fazenda E costumava montar o formoso meu alazão predileto E saí cavalgando no empelo no cavalo Nas noites no arada Música Dias desse nem me lembro Música E era de uma lua bem cheia Música Ouvi um barulho estranho lá no galinheiro Música Corri pra ver morte que era Música Era danado gambá Música Tava acabando com os ovos Com as galinhas Com os pintinhos E quase que não sobra pra eu fazer a feirinha Música Tratei de espantar o danado Música E continuei meu passeio Que como eu dizia pra vocês Era nua e empelo no cavalo Música Já era tarde da noite Música Pra lá da meia se não me engano Música Fui lembrar de um diacho De um dito do meu vô Que dizia que bicho de pelo No galinheiro Em noite de lua cheia Tinha uma significância Era lubisome no pedaço Música Fui então Averiguar Ver se meu vô tava certo Ou o Javer tá caducando Fui no arrozar No bananar No canaviar Lá no pomar No milharar Mas fui na horta Que eu dei de cara O danado Que os olhos do bicho esbogueavam fogo Ele soltou o uivo Tão medrontante Que foi pra um lado E o cavalo formou-se pro outro E o bicho saiu correndo atrás de mim O bicho saiu correndo atrás Primeira moita que vi A despistei o danado Primeira árvore que vi Era abacateiro Arto Arto Dei um trabalho lascado Mas eu trepei lá em riba Lá de cima Fiquei eu na observância E vi o bicho lá embaixo Me afarejando Eu tremia de medo E o bicho cada vez mais perto Me afarejando Eu suava frio As canelas batiam uma na outra Os dentes em terra angia E o bicho cada vez mais ali Me afarejando Então rezei Rezei pra Santo Onofre São Criu Estadeu Maria Santíssima Santa de Virgem Aquela das causas impossíveis Francisco de Assis Meu predileto São Gonçalo Que protege os violeiros Santo Antônio São Benedito São Luís de Tolose Jesus Cristo Não podia apartar Pro Divino Espírito Santo Santo Reis Santa Clara Santa Rita Krishna Buda Nas horas do medo Vale tudo quanto é Espécie de santo Sabia gente Mas não teve jeito O bicho me achou O bicho me achou Ele tentava subir em cima da árvore Eu batia com o pau na cabeça dele Ele tentava subir em cima da árvore Eu batia com o pau na cabeça dele Tentava subir E eu batia de novo Tentava subir Batia de novo Tentava subir Batia mais forte Tentava subir Batia de novo Tentava subir Batia Tentava subir Batia Ai fui batendo cansaço Uma lezeira Ai que soneira danada E era do sono assim Tipo contagioso Sabe por quê? Aquela santaiada que eu rezei Vocês lembram? Acho que se contaminaram com meu sono E foram tudo dormir Porque quando acordei Acordei com o bicho grudado No meu grugumilo Grudado no pescoço E eu grudei no pescoço dele Ele grudava no meu Eu grudei no 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 dele Ele grudava no meu Ele grudava no meu Eu grudei no dele Quando de repente Surge o primeiro raio do sol E o bicho Foi olhando pra mim Com uma cara de meneguida E foi assim se transformando na minha frente E quando eu fui ver, era o primo Justino Lá de Paraty Vem fazer visita aqui na fazenda em São Luís do Paraitinga E acabou virando bicho no caminho Hoje ele mora aqui com a gente Rapaz simpático Moço novo Toca viola e canta que uma beleza E nas noites de lua cheia Assim como essa que tá chegando Um segredo eu vou contar pra vocês Os cachorros da fazenda Fica tudo em forga E o primo é que faz a onda Maria, traz a ação do primo E boas noite E boas noite pra vocês também Texto Rogério Grangeiro Voz e viola Moreno Overá Direção musical João Arruda e Marcelo Falheiros No CD Brasil Viola Projeto PROAC 2011 Módulo Música Inédita Lançado em 2012 Gravado no Venta Moinho Beira de Rio Beira de Mar Essa é uma versão inusitada Da linda composição De Luiz Perequê Viola caipira Na música Caissara Fundindo-se em arranjos Latino-americanos Com a bela participação Do grupo Tarancon Eu nasci no meio do manto Na beira de um rio E quando não canta sorrir Porque sou passarinho De Beira de Rio De Beira de Rio Conheço o segredo da correnteza Do rio da vida Nem penso, atravesso, nem meço O esforço da lida O peito aberto, o coração no cio E sou passarinho De Beira de Rio De Beira de Mar 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 De Beira de Rio Conheço o segredo d'arco dentro do rio da vida Nem penso, atravesso, nem meço o esforço da lida O leito aberto, o coração no cio e sou passarinho De beira de rio, de beira de mar 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 De beira de rio Música de Luiz Perequet Viola e voz, Moreno Verá Arranjos, Tarancon No CD, Brasil Viola Gravado nos estúdios, Venta Moinho O programa Rio Abaixo é dedicado ao mestre Ivan Vilela E agradece a todas e todos que nos escutaram Até breve E para escutar mais deste trabalho Acesse as plataformas Spotify, iTunes, Deezer ou Youtube E busque por Moreno Overá Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura